Pô, eu sei que existem pessoas que estão sofrendo com ansiedade. Se existem realmente características das pessoas ansiosas, se eu aprender um pouquinho mais sobre ansiedade, a minha mensagem, pra ajudá-la a sair da ansiedade, não com fatia de mercado pra eu vender mais música. É, eu coloquei como business. Isso, total. Como que eu levo um Jesus pra uma pessoa ansiosa? Como que eu levo paz pra uma pessoa... Como eu levo Jesus, por exemplo, pra uma pessoa racional? Que você tem que dar muitos dados pra essa pessoa que não entende. Pô, emocional é fácil. Jesus foi um cara bom, ele viveu, fez milagres, né, e tal. Pra uma pessoa emocional, ele compreende muito. E pro racional? E pro cara do corporal, que é aplicável? Tá, onde eu aplico, então? Eu lembrei de uma história incrível agora. Entendeu? O corporal é o cara o quê? Ele é o comando fácil. Ele vai... É um trator. É aquele cara que ele vai fazer, depois ele vai pensar, né? E depois ele vai sentir alguma coisa. Entendeu? O emocional, geralmente, ele sente, aí ele pensa, aí ele vai fazer. O racional tem uma fatia do racional que ele vai pensar, aí ele pensa de novo, aí ele pensa, aí ele vai sentir alguma coisa, se deve ou não, aí ele faz. Esse cara do racional, a gente tem que dar muitas informações. Informações certas, tipo valores, tamanho, medidas, coisas que fazem sentido. Ah, eu vou comprar uma TV, mas eu quero uma TV normal ou uma smart? Por que eu devo comprar smart e pagar mais? Se eu quero só assistir o meu jornal? Aí você tem que falar pra ele, dar argumentos que sejam, que façam sentido as coisas. Porque senão ele não decide. O emocional, se você falar de forma aberta, ele compra, é lindo, ó, é maravilhoso. Você vai assistir o Homem-Aranha aqui? Ah, olha, é fantástico. É um cinto, é verdade. Até os corporais tem muito disso, que é essa questão do... Não liga não, Bruno, é o preço do cinto mesmo. O cinto é bom. Esses corporais, eles querem tanto ganhar tempo, por exemplo, que tem um dos perfis, por exemplo, corporal, que, por exemplo, se ele aprender a fazer comida de uma maneira, com a mãe dele, ele vai fazer igual. Então eu coloquei a água, o arroz, uma folha de louro. Se um dia aprender a cozinhar a criação, é uma folha de louro. Mas não sabe. Ele não cozinha. Se ele falou, por exemplo, assim, há 10 horas eu vou acender a churrasqueira. Ele está lá conversando com o amigo na frente, lá a conversa está gostosa, fluida, olhando no relógio, deu 10 horas e falou, amigo, vou ter que sair agora. Ele vai lá e acende a churrasqueira. Mas isso é toque, mano. Isso é emocional? Esse é um dos perfis corporais. Ah, corporal. Eu falo isso porque eu tenho uma em casa. Minha esposa total. Então, assim, são as pessoas mais confiáveis que se tem, estão do teu lado para qualquer coisa. Tem provas disso, né? Minha esposa, a gente está já quase 15 anos juntos. Então, assim, em todos os momentos, ela nunca arredou o pé, entendeu? Porque são pessoas que você tem do lado, assim, de confiança absurda. mas é esse lance. E eles entram num ponto tão forte que eles vão para o estresse, numa raiva até deles mesmos. Eles sofrem muito. Porque, tipo assim, o Brunão supõe que o Brunão, ele não é, mas supõe que o Brunão seja um corporal. Eu falo, Brunão, o Brunão está lá lavando o carro. A semana inteira ele falou que lavava o carro domingo de manhã. Aí eu chego, Brunão, está tendo uma promoção de picanha lá, 50% do Brunão. Vamos lá comprar. 20 merré o quilo. Ele, cara, eu adoro carne, eu adoro uma picanha assada, mas eu falei que ia lavar o carro. E ele não vai. Ele sofre. Ah, não sou, não sou. E ele vai, não sou, não é mesmo. Ele vai continuar, ele vai continuar, gritando ali dentro, lavando o carro com raiva, mas a picanha e tal. Mas ele não deixa, porque ele é uma pessoa de confiança e para ele mesmo. Aquilo que ele fala é regra. Entendi, então eu não sou uma pessoa de confiança. Posso só fazer uma pergunta? É legal, porque quando você começa a colocar as características, a gente tenta se ver, existe pessoas que vão um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, e falam assim, eu já me vi como racional, já me vi como corporal, mas eu sou corporal ou racional? Ou eles se entrelaçam? Sempre assim, é um sentimento que aconteceu lá, que desencadeou, que tem um nível muito grande, mas geralmente a gente tem de tudo. Nós temos um perfil, por exemplo, os três emocionais, nós temos um que é doação, que ele só faz sentido para ele, se ele puder ajudar alguém, está ajudando, ou eu sou necessário aqui, então ele já se vê como isso, ele já se vê como necessário na roda, de amigos, no trabalho, aquela pessoa que está o tempo, você precisa de ajuda, você precisa, não, ele quer ajudar, ele é movido pela doação. Temos um outro perfil, sempre dentro dos três perfis, dos subtipos que a gente chama, tem um perfil, por exemplo, que parece que não é um emocional, nesse caso, é o segundo perfil emocional, que ele é movido pelo resultado, ele, tudo que ele faz, tem que dar resultado, para ele. Mas esse que tem que dar resultado, ele é emocional? Ele é emocional, ele é quase que contrai o tipo dele, ele quase engana, parece que não é, mas ele é total, ele é muito movido pela vaidade, da conquista, ele vai ter o carrão, esse cara, por exemplo, que fala, está vendo aquela Lamborghini, arrasta para cima, você pega esse cara na propaganda, porque ele é movido pelo status, ele é movido pela conquista, vou namorar uma modelo, vou namorar uma pessoa, que tem uma referência muito grande, porque nem que ele não goste, mas tipo, para mim, os outros vão me ver como, o cara diferencial, o cara do momento, então esse é um perfil. Aí nós temos outro perfil, que é movido, que é movido pela inveja, 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 que é assim, de se enxergar, de inveja, não é inveja, é inveja, esse perfil se compara demais, ele é inseguro demais, entendeu? Então a coisa pode estar perfeita, ele pega uma pá de cocô e, pá, joga em cima. Então ele quer se tornar único, ele quer ser único, ele quer ser visto como único, só que ele sofre demais, ele vai para um nível depressivo muito forte, ele sempre assim, sempre foi muito bom, ou vai ser muito bom, nunca é agora. Então sempre agora tem alguma coisa que ele quer mexer, sempre agora tem alguma coisa que ele quer transformar, porque ele tem que ser notado por aquilo que ele é, pela diferença, muito criativo, uma pessoa fora da curva, geralmente, só que se compara demais aos outros, e isso causa uma insegurança nele, então essa pessoa, se você consegue direcionar para ele não ter essa insegurança, você consegue entender esse perfil claramente. Se você tira a insegurança desse cara que é criativo, talentoso, você faz ele... Isso, e ele tem que se sentir exclusivo, porque se ele não se sentir exclusivo, se ele tem dois que a pessoa fala, você parece fulano... Acabou. Ah, velho, acabou. Esse cara não vem para você. Ele vai estar assim, amanhã todo mundo vem de terno, todo mundo vem de terno, tranquilo, pretinho, ele vai vir com a gravata vermelha, porque ele tem que se destacar no meio que ele está. Conheço gente assim. Eu também. Mas, assim, é muito legal, porque você entendendo essa dinâmica, você consegue... Não é apontar, até porque eu não acredito que a pau que nasce torre nunca se indireita, isso eu não acredito. Tem alguns manuais que colocam, o pessoal nasceu assim, mas você assenta até morrer. Não. Acho que a partir do momento que você entende, você consegue modular isso, consegue regrar isso. Mas você acha que ela ainda fica presa à característica? Eu acho que um momento marcante da sua vida, uma reflexão, sei lá, o cara fez alguma besteira que ele não vai poder voltar atrás e ele fala, cara, por que eu fiz isso? Ou sei lá, um acontecimento trágico na família, isso o cara muda, ele fala, nossa, agora eu vou dar mais valor a isso. Exatamente, você pode dominar. pessoal, eu sou tímido, desde criança, eu sou uma criança tímida, eu sou um cara tímido, eu sou um adolescente tímido, eu sou um adulto tímido, a característica é minha, mas você aprende, quando você vai um adolescente, que você chegar e dar um boa noite, tudo bem, não vai te arrancar um pedaço, então você lida com isso e você consegue viver uma vida tranquila, mas aquela característica tá ali, cara. É, eu não vou dizer assim, são coisas mais... Mas você mudou, velho. Eu vi uma... Não, eu tô aqui fazendo um podcast, não sei o que tem e tal, Eu vi uma entrevista de mim que são grãs. A cara não está lá. Não, mas a timidez está lá, está em mim, cara. Você cortou ela. Não, eu... Tá aqui, falando? Sim, eu tô... Você tá sofrendo? Não tô sofrendo. Não, mas você aprende a lidar com aquilo. Mas você se transforma, a única coisa é a seguinte, algumas coisas da timidez, talvez você mantenha, que não seja necessariamente essa situação. Eu, principalmente em situações... Uma pergunta é quase assim, quando você deixa que aquela característica sua seja limitante a você... É, quando ela começa a prejudicar... Por exemplo, podia prejudicar, ele aprendeu a lidar, ele fala, aprendi a lidar. No momento que ele aprendeu a lidar e começou a ir pra frente, talvez ele não seja o cara mais espontâneo do mundo, mas ele também não é mais um... Não, porque é dele começar a trabalhar isso. Mas ele chega a mudar ou não? Ele não chega a zerar totalmente, porque aquilo é muito enraizado e vem de anos, né? Pensa quantos anos, muitas vezes, a gente carrega uma crença, uma dor. Mas, assim, você pode alterar isso, pode fazer com que ela não te prejudique mais. Daí entra a repetição. Mas se você sabe, vai pra repetição, que é muito mais fácil. Aí tem gente que só vai mudar, por exemplo, com o choque emocional novamente. Aí que é o problema, porque o choque emocional geralmente é doloroso. Ou é com a perca de alguém. Ah, por exemplo, se você fosse mais assim, talvez aquela pessoa não tinha te deixado. Aí você cai num choque, você cai num buraco, daí você fala, putz, agora tem que mudar, porque senão vai repetir de novo. Então eu não quero mais isso pra minha vida. Mas o que você... Você falou um negócio interessante no começo. 21 dias você muda... Padrão leve, um hábito leve, né? E 60 dias... Um padrão. Um padrão. A partir do momento que eu fiz esse exercício e mudei um padrão, mudei um comportamento brutal em mim, porque eu treinei... Sim. Quando eu mudo esse padrão, eu posso migrar de um... Eu esqueci lá do racional pro emocional, pra alguma coisa assim? Você pode trazer muitas características. Você pode aprender. Pode aprender. Não que você vai deixar de ser. Você vai aprender a moldar. Então você começa a trazer características dos outros perfis pra você. Tem perfil, por exemplo, que é super desorganizado. O perfil 1, por exemplo, é muito organizado. Então você fala, bom, eu tenho que ser um pouco mais daquele perfil. Aí você começa a pular nos perfis pra pegar... Mas, por essência, eu sou desorganizado. Exato. Se eu vacilar, eu volto a ser. É, mas só que a partir do momento que você adota, você entende isso, que nem eu falo, daí você não vai mais pela ignorância. Enquanto você está pela ignorância, ok. A partir do momento que você sabe o que está te prejudicando, você tem a responsabilidade de mudar. Você sabe que isso já está acontecendo com você. Então o que acontece? Você pula pros perfis que, ou pras atitudes, o característico que pode anular isso, ou até minimizar isso. Ah, então, eu tenho que me policiar mais. Aí você entra no processo de hábitos, de construção de padrão. Entende? Então, ah, beleza. Então agora eu tenho que ser mais organizado. Primeiro dia vai ser uma bagunça, no segundo dia vai começar a dar uma alinhada, aí você vai trazendo essa realidade pra você e vai se moldando conforme você, o seu desejo, onde você quer chegar como objetivo. E aí você está